Qual que pode ser a meta nossa, vamos dizer, a meta do ser encarnado? Simples. Não tem grandes missões, né? Não tem grandes missões. Muitas vezes nós sonhamos com grandes missões, ficamos esperando. Eu quero ser uma distribuidora de cestas para os pobres. E eu fico tentando arrumar patrocínio porque eu vou dar mil cestas. E não dou uma sequer. O Divaldo fala sobre isso, que ele adotou seiscentos e poucos filhos, né? O Divaldo Franco. Aí uma moça chega e fala, ô Divaldo, um dia eu vou querer ter condição para poder adotar quinhentos filhos. Aí ele fala, ô minha irmã, comece por um. Isso, esta. Então, respondendo a sua pergunta, a missão de cada um é tão simples. E às vezes ela está tão delineada e nós nos recusamos a enxergar. Por exemplo, quando você tem um ser na sua família que te dá muitos problemas. E por mais amor que você lhe dê, insiste em te menosprezar, em te agredir. O que você acha que é a tua missão? Não é fazer as pazes? Transformar esse laço em amor? Perfeito. Que se você conseguir, já valeu a sua encarnação? Mas a gente não pensa assim. E poderia ser um obsessor que encarnou? Poderia, perfeitamente. Aliás, a lei de amor, ela é assim. É a lei de justiça. A lei de ação e reação. Então, é da lei. O ódio precisa se transformar em amor. Se não... E os espíritos nos dizem, inclusive, que quanto mais próximo o laço, maior foram os problemas entre esses dois seres. As discórdias. Entendi. Então, muitas vezes, houveram tentativas de todas as formas, inclusive no plano espiritual, de fazer com que os sentimentos de amor brotassem, e eles não aceitam. Então, como vem o filho... Isso, isso que eu ia falar. Então, assim, uma mãe tem dois filhos, e fala, pô, eu creio os dois do mesmo jeito, mas um me deu tão bem, e o outro é sempre... Tem isso, né? Tem, tem. Então, já tem um passado aí. Dois espíritos totalmente diferentes. Aquele, por exemplo, que ela se dá tão bem, estou dizendo, pode ser, pelo amor de Deus, né? Nunca vamos fechar, porque nós não temos isto. Este pode ser, por exemplo, um que veio para ajudá-la a desenvolver o amor naquele outro. Não tem ovelha negra da família? Essa ovelha negra pode ou não ter ligação com aquele grupo familiar. Às vezes é um grupo coeso, harmônico, todos se dão bem, com exceção de um único irmão, que foi colocado ali, né? Você lembra da história do patinho feio? Ele foi colocado ali para que ele fosse envolvido pelo amor daqueles seres e também pudesse evoluir. Olha, o que nos consola nessa doutrina, uma das coisas que mais nos consola é saber que todos os seres que já atingiram um pouquinho de luz voltam para a Terra em missões de levar a luz para aqueles que não têm nenhuma. Por amor. E muitas vezes passam anônimos, assim, da sociedade, né? Não quer dizer que todos vão ser de destaque nas mídias, né? Muitos desses espíritos grandiosos passam por renúncia e abnegação dentro de um lar, né? É verdade. A grande maioria não se importa porque o trabalho deles por si só já demonstra quem são. Você não disse que conhece a árvore pelos seus frutos, né? A gente vê em várias mensagens espirituais profundas com mensagens extremamente preciosas eles dizem um espírito protetor, um amigo para eles não importa para eles não importa e não importa. Música Música Obrigado.